João mandou perguntar se és o homem por Deus escolhido Ou se ainda é preciso esperar pelo libertador prometido Dizei a João que a boa nova chegou aos pobres Que os cegos vêm, que os surdos ouvem, que os coxos andam Que o povo já sabe caminhar 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 João mandou perguntar se és o homem por Deus escolhido Ou se ainda é preciso esperar pelo libertador prometido Dizei a João que a juventude está questionando Querendo ver, julgar e agir E que o povo pensa Que o povo não vai se acomodar Que o povo não vai se acomodar Que o povo não vai se acomodar E o povo não vai se acomodar João mandou perguntar Se és o homem por Deus escolhido Ou se ainda é preciso esperar Ter o libertador prometido Dizei a João que o povo ainda vive De esperança e apesar do que sofre Não se canse que o povo pergunta Que o povo já sabe questionar Que o povo já sabe questionar Que o povo já sabe questionar E o povo já sabe questionar João mandou perguntar Se és o homem por Deus escolhido Ou se ainda é preciso esperar